E aí pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde do domingo com vocês, agora estou aqui fazendo a instalação dessa peça aqui Dessa válvula transferidora de pressão Válvula transferidora de pressão Essa válvula transferidora de pressão, estou aqui debaixo do telhado aqui, como vocês estão vendo Quente demais, está uns 40 graus, 35, 40 graus Essa válvula aqui, não mostrei o passo a passo pessoal, porque está muito quente Então não dava para mim estar colocando para vocês, mostrando o passo a passo E também o lugar é muito apertado, vou só mostrar para vocês ela instalada Aqui ó, a tomada fica, vamos baixar a peça E a toclada ali no local da bolha, vamos lá E lá embaixo aqui a mangueira Na hora que eu fecho essa água aqui, na hora que a caixa estiver cheia Na hora que a caixa estiver cheia Eu posso estar utilizando a água diretamente da rua Na hora que a água da rua faltar Ali embaixo tem uma válvula Que ela abre e a água da caixa desce Na hora que a água da rua voltar aqui e encher Lá embaixo fecha E aí apenas a água que fica em uso É a água da rua de novo, novamente Beleza? Se gostou do vídeo, deixa um joinha aí Se inscreve no canal Quente E aí 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 Obrigado.